Me fala uma coisa, você quer um hack simples pra fazer com que o teu time de vendas venda muito mais e consiga trazer mais resultado independente do momento que você vive, independente se tem crise, se não tem, se o mercado é concorrido, se não é... Se você quer saber como fazer isso, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar alguns hacks e vou explicar como é que você transforma um vendedor bonzinho que não fecha negócio num vendedor marrento. De cara, meu irmão, ó, não quero saber não, clica aqui embaixo, se inscreve, eu produzo muito conteúdo pra ajudar as empresas a vender mais, o nosso propósito aqui é transformar o Brasil em vendas, tudo isso sem te cobrar nada, eu só tô te pedindo, se inscreve e marca pra ser notificado. O meu time me fala que muita gente que acompanha o nosso conteúdo não é inscrito no canal, então vamos mudar isso. Segunda coisa, aqui tem um botãozinho com um likezinho, com uma mãozinha de joia, vai lá, clica nele, essa é a maneira de você informar se o meu conteúdo tá sendo útil, se não tá, se ele tá te ajudando, se ele não tá te ajudando, então deixa sua curtida porque assim você não só informa pra mim que o conteúdo tá sendo útil, como você diz também pro YouTube pra ele entregar esse conteúdo pra mais pessoas que tá me ajudando a chegar em outras pessoas que podem ter suas vendas transformadas com aquele trabalho que a gente tá fazendo, com aquilo que a gente tem produzido aqui. Tu me ajuda? Tamo junto? Animal. Cara, tem um livro que eu gosto muito, 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 muito chamado Venda Desafiadora, ele explica que existem diferentes tipos de vendedor, a gente classifica em cinco tipos de vendedor, eu não vou falar todos os cinco tipos, vou deixar o link aqui embaixo, compra ele na Amazon, mas tem aquele cara que é o solucionador de problema, que é o consultor de relacionamento, tem o lobo solitário e tem o tipo de vendedor que mais entrega resultado, eles fizeram uma pesquisa extensa e estudaram quem tem mais sucesso em venda de produtos complexos e descobriram que o cara que mais vende é o que eles chamam de vendedor desafiador. Eu prefiro chamar esse cara de vendedor marrento. John, uma coisa posso te prometer mesmo nesse mercado, eu nunca pedi pros meus clientes me julgarem pelos meus ganhos e sim pelas minhas perdas, porque elas são muito poucas. O que ser desafiador, ser marrento te ajuda a fechar mais negócios? De cara, quando você começa a falar com prospect, com potencial cliente, esse cara ele tá numa zona de conforto, ele tá numa situação ali, tem algo que não tá funcionando bem e tal, se você for muito bonzinho, se você não provocar ele a sair do lugar, dificilmente ele vai comprar de você. Então quando você é um desafiador, você tem que fazer três coisinhas e é assim que você vai migrar pra esse formato. Primeiro, você tem que entender que o processo de vendas é um processo educacional, você tá transferindo informação pra aquela pessoa que está te comprando, então você tem que ter uma preocupação muito grande com a tua comunicação e saber, ninguém fica sem resultado, ninguém fica sem performance, porque quer. A pessoa está nessa situação por falta de informação, por falta de conhecimento. O trabalho do vendedor é ir lá e explicar, cara, não é assim que se faz, você tá errando nesse ponto, tudo mais, e eu vou, transferindo informação. para aquele próximo. Essa é a primeira coisa. A segunda, um vendedor desafiador entende como o cliente ganha dinheiro. Muitos vendedores que eu já conheci, focam única e exclusivamente na sua venda, na sua meta, se preocupam muito pouco com o cliente. Você tem que fazer perguntas, você tem que entender como é que ele ganha dinheiro, como é que ele perde dinheiro, quais são os medos, quais são as preocupações e o que ele quer conquistar. Se você focar em você, no teu produto, na tua demonstração, na tua apresentação e não fazer um bom diagnóstico, estudando aonde que o cara está perdendo dinheiro, como que ele ganha dinheiro, como é que você consegue gerar valor, dificilmente você vai conseguir fechar uma boa venda. Acabou. Não existe mais espaço para tirar dois de pedido. Ou você é desafiador, ou você é consultivo, ou você vai deixar dinheiro na mesa. Terceiro e último item aí, meu irmão, é o checkmate. Tem que ser marrento para conseguir fazer isso. É você desafiar o cliente. Ele chama isso de construir um estresse positivo. Na verdade, ele cria um conflito positivo. É você conseguir dar aquela porrada para o teu prospect sair do lugar. cara, quer dizer, então, que você está perdendo 200 mil por mês e não está preocupado com isso? Quer dizer, então, que o teu processo não está te ajudando a chegar no resultado que você quer e mesmo assim você está satisfeito? Quer dizer que hoje você não tem ideia de como você vai chegar no teu objetivo e você está tranquilo em relação a isso? O que você faz? Você não pode desrespeitar, você não pode ofender, você não pode agredir, mas você pode fazer perguntas que vão deixar uma pulga atrás da orelha dele. Cara, quer dizer que hoje você não bate meta de vendas e está tudo bem? É isso mesmo? Poxa, estranho. Deixa ele chegar à conclusão. Agora, você precisa criar uma zona de desconforto se você quer vender mais. Porque você precisa provocar que o ponto de vista que ele tem está errado e que você pode ajudar ele a ter um resultado melhor. Toda vez que o cara sentir um pouquinho de raiva de você, você está levando ele mais próximo para o fechamento. Então, se tornar um vendedor marrento é algo muito, muito, muito importante. Estou deixando o link aqui embaixo, leia o Venda Desafiadora. Inclusive, se você não tem um bom processo de vendas, nós temos um curso gratuito chamado Sales Model Canvas, que é a nossa metodologia para desenhar um fundo de vendas. Estou deixando o link aqui embaixo, clica, faz o curso, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E duas coisas, se você é gestor, eu imagino que você tem um time e o teu time pode extrair benefícios de entender o que é ser desafiador e até mesmo estudar um pouco mais. Aqui embaixo tem um botãozinho para você compartilhar, clica no compartilhar, manda para o teu time, eu sei que isso vai ajudar eles a vender mais. Se você é vendedor, compartilha com os teus colegas, compartilha com o teu gestor, compartilha com outras pessoas que você entende que pode extrair resultado desse vídeo. Aqui, a gente tem dois vídeos que são complementares a tudo que eu expliquei aqui. Vamos para cima!